Quando poupando é só acreditar, o que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali, com crédito Vinac você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou, com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. O Grupo MilClean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. MilClean. Quatro e seis. CDN. Parada dos Esportes. Apresentação. Vieira Júnior. É comigo o São José. Alô, ouvinte da rádio CBN. Vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN. Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira. Sextou em véspera de feriado. Não é véspera muito bem, né? Mas tem gente que vai emendar tudo aí, né? Esse feriadão só volta na quarta-feira. Parece um carnaval, né? Vai voltar só na quarta-feira de cinzas. Que beleza! Oito de outubro de dois mil e vinte e um. O Parada está chegando para todo o Vale do Paraíba. Litoral Norte. Serra da Mantiqueira. E claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br E com áudio e imagens através do Facebook e do YouTube da CBN Vale. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada dos Esportes, hein? Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano cinquenta e sete. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre. Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Ah, professor Alberto Simões, onde quer que o senhor esteja, aquele abraço para o senhor. Hoje, o Parada dos Esportes está começando, não só hoje, como sempre. Começando recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio Que Toca Notícia. E sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem comentário, tem opinião dele, o eclético Antônio Carmo, já já, aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também, bate-papo bacana com o Pedro Herrara, o Peu, o técnico do Farmacom de Vôlei São José. Logo mais às dezenove horas, no ginásio do Cocta, tem decisão para o vôlei de São José dos Campos. O São José recebendo a equipe do Guarulhos, precisando da vitória. O jogo dois precisa vencer na partida, seja por qualquer placar, para levar a decisão para o Golden Set. E aí, obviamente, vencer o Golden Set para chegar à grande final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino 2021, para enfrentar ou Campinas ou SESI Tamais para o Campinas. Mas primeiro é pensar no Guarulhos, que bateu o São José na última terça-feira por 3x7x1. O São José precisa da vitória por 3x0, 3x1 ou 3x2. Não importa, precisa vencer e aí leva a decisão para o Golden Set e, claro, precisa também vencer o Golden Set para chegar à decisão do Campeonato Paulista. E o Peu vai conversar com a gente já já, daqui a pouco, aqui dentro do Parada. Vamos falar de futebol feminino, a repercussão pós-jogo da vitória do São José ontem sobre o Nacional pelo Campeonato Paulista. A Ionara, meio-campista Ionara, marcou um dos gols da vitória do São José. E o técnico Guilherme Giudice, o estreante da tarde, o Guilherme Giudice. Eles passam pelo microfone da Rádio CBN para falar as suas impressões da vitória e também falar um pouquinho da estreia do Guilherme Giudice também. Tem a Daniela Esperon falando de seleção brasileira, a vitória de virada. Jogou mal a seleção, mas conseguiu a virada. Mas se não ganhar na Venezuela, pode fechar as portas, com todo respeito. E teve também um empate no Clássico Sansão ontem pelo Campeonato Brasileiro, a Daniela Esperon em dose dupla. E claro, como não poderia deixar de ser o melhor de todos, o nosso querido Valtensir Vicente. Ele chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região, já já, aqui dentro do Parada. Tá certo? O Parada dos Esportes está começando, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de Pei. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em Produto Century. Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, ligue, ligue. 3941-5853. 3941-5853. Ou mande um zap para o Fabinho da Central das Antenas. 996-3005-98. 996-3005-98. Nova tinta, as impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil. Já está no mundo inteiro, hein? Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, as usinas de ideias. Na direção artística, Paulo Lima. O Bom Cabelo comanda tudo por aqui. Direção, aliás, da Técnica Central, ele, o nosso querido, hoje bem com a blusa de surfista, o nosso querido Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN. Parada dos Esportes. E pra começar legal, pra começar bacana. Pô louco, tá saindo uma vinheta do fundo aí que eu não tô identificando de onde que tá vindo, mas tá saindo. Pra começar legal, pra começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda sexta-feira é dele, do nosso querido, o eclético, Antônio Carmo, chega mais Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vira Júnior e amigos, ouvintes do Parada dos Esportes, ano cinquenta e sete, aqui na CBN Vale. E chegamos nós a mais uma sexta-feira, esta semana, é uma semana aí de futebol com a seleção brasileira, com o Fórmula 1, eventos que a gente acaba acompanhando, né, com muita atenção até, por conta da importância de todos eles. Se bem que a seleção brasileira, que ganhou da Venezuela, onde jogou uma bolinha, né, pequenininha. E aquilo que muitos têm comentado, né, o Brasil precisa parar de jogar só contra a Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, não dá ibope. O Brasil precisa realmente fazer jogos mais difíceis, testes mais difíceis, com seleções mais qualificadas. E essas seleções estão todas na Europa. No Brasil, só mesmo a Argentina, talvez o Uruguai, em bom momento, podem encarar a seleção brasileira, que já está classificada e é sempre bom. Copa do Mundo sem o Brasil não tem graça no ano que vem. Em época absolutamente diferente, novembro e dezembro, vamos ser a Copa do Mundo do Catar. Fórmula 1, que é um esporte que tem muito brasileiro que gosta, tanto é que praticamente todos os ingressos já foram vendidos pro Grande Prêmio do Brasil em São Paulo em novembro, né, o governador paulista, prevendo isso aí tudo, né, até pediu a mudança da data do Grande Prêmio, de sete pra quatorze de novembro, exatamente pra ter mais público e também pra ter um pouquinho mais de tempo, né, de liberar tudo sem restrições, que o Carnaval pode, né, ter tudo sem restrições, o futebol não. Tem que ter máscara, tem que ter distanciamento, é bom, cada um entenda da sua maneira. Mas a Fórmula 1 está realmente vivendo o melhor ano da última década, com disputa, com emoção, e vamos ver esse aí domingo no Grande Prêmio da Turquia. E aqui na nossa região, ver o que nos interessa no esporte, fica por conta do São José Futebol, que deve anunciar aí nesse mês de outubro o seu treinador. Aliás, ontem até você comentava, né, com o Valtencio Vicente, Aperta o Robertinho aí que ele revela o nome do técnico, que você conversou com o Robertinho essa semana, e a gente espera que o mais rápido possível aí em outubro realmente a diretoria do São José, por conta do seu gestor Robertinho da Padaria, divulgue o nome do treinador que vai comandar o time no ano que vem. A gente já viu aí que o Marília pegou o Paulinho McLaren, que o Betão Alcântara foi pra outro time, e o pessoal vai se arrumando já, pensando na três do ano que vem. O São José precisa fazer uma três muito comprometida, muito correta no ano que vem, pra conseguir o acesso e voltar pra Série A2. E hoje, daqui a pouquinho, tem um jogo importante pra esse novo time de São José dos Campos, que é o vôlei masculino do São José Farmaconde, e o time precisa ganhar. Vai jogar no Acanhado, ginásio do Cocta, no CTA, sem a presença de torcedor ainda, e precisa vencer o Guarulhos no jogo normal, tempo normal, né, 3x0, 3x1, 3x2, qualquer resultado, pra forçar aquele Golden 7 ganhar e ir pra final. De qualquer maneira, se não for pra final, não há nenhum demérito. O time chegou agora aí com o técnico P, um novo time, veio à base de Tapetininga, mas o time tem que se arrumar primeiro, acertar e pensar em voos maiores a partir da temporada do ano que vem. Mas é sempre bom, né, quando você começa uma temporada e já vai pra final da competição, já mostra a sua competência, vamos torcer pra esse vôleibol. Enfim, mais um fim de semana de esporte, a gente acompanha tudo no Parado dos Esportes. Tá certo, Vieira? Grande abraço, meu amigo, pra você e pra todos aqueles que acompanham o Parado dos Esportes. Um excelente final de semana. Obrigado, Antônio Carmo, grande abraço pra você. Hoje à noite, jogão de vôlei São José, o Farmacom de vôlei São José, recebendo a equipe do Guarulhos, precisando da vitória, como você bem falou. Peu tá com a gente? Ah, que beleza. Então vamos lá, 4h17, está conosco o Pedro Herrara, o Peu, técnico do Farmacom de vôlei São José. Tem decisão hoje no ginásio do Cocta, 19 horas, só a vitória interessa para o São José e a expectativa é de um bom jogo logo mais. Tudo bem, Peu? Boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tudo bem, como é que estão aí? Tudo bem, graças a Deus. Estamos vivendo também a expectativa, acredito que vocês estão nessa expectativa, naquela ansiedade da bola subir no ginásio do Cocta. Peu, antes da gente falar do jogo de hoje, queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu lá em Guarulhos, méritos totais da equipe do Guarulhos ou o São José não foi aquilo que você esperava na partida de ida, a partida número um de semifinais do Campeonato Paulista, Peu? Eu acho que com certeza que a equipe do Regacite Guarulhos fez um belo jogo, né? Foram muito regulares no saque deles e nas estratégias de bloqueio deles, foram bem inconsistentes e a gente infelizmente oscilou, né? A gente, talvez a gente tenha jogado ali o nosso melhor ali no segundo sete e o resultado ficou bem, né? Mostrou ali quando a gente conseguiu jogar um pouquinho mais forte, a gente sacar um pouco melhor e ser mais consistente no nosso ataque e o jogo fluiu bem, só que a gente só não fez isso da maneira que a gente espera que precisa fazer, que é o jogo inteiro, né? Perfeito, Peu. Em relação ao saque, a gente sabe que o saque é o primeiro ataque do vôlei, é uma ação individual e, obviamente, todos treinam, mas quando o saque não encaixa, quando ele não entra com aquela potência esperada, com até mesmo a direção tática que o treinador de fora às vezes observa, olha, saca no meio, saca em determinado jogador que ele não está bem com a recepção. Quando o saque não encaixa, realmente as coisas complicam para qualquer equipe de vôlei, não, Peu? Sim, com certeza, não necessariamente você tem que sacar o saque mais agressivo, mais forte, mas você ter um saque bem direcionado, às vezes é até mais importante do que ele ter o saque forçado. E o dia que o saque entra forçado, o jogo vai ser bom de qualquer maneira, mas no dia que não está bom, você conseguir ter esse saque direcionado, muito bem direcionado, é bem importante. E aí a gente não conseguiu fazer isso tão bem no primeiro jogo, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Um exemplo bem do que você falou e até para o torcedor, de uma forma geral, compreender, o Maurício Souza, da Seleção Brasileira, que jogava recentemente aqui no Taubaté, ele, que é grandalhão, ele costumava ter, ele tem um saque, digamos, fraco, mas é um saque tático que às vezes desmonta a equipe adversária, né, Peu? Por isso a importância também, às vezes, de ter um saque balanceado, um saque tático, do que só descer a mão, né? Com certeza, com certeza é muito importante. Agora, Peu, analisando o jogo de ida e já vislumbrando o jogo de logo mais, o que o São José, o farmacom de vôlei São José, não pode deixar de fazer e que, de repente, lá ficou ofuscado no jogo em Guarulhos, tirando a parte do saque? Eu acho que a gente tem que ter um pouco, fazer uma melhor marcação, né, dar uma atenção maior, com certeza, para o Franco, né, para o posto dele. Fez 25 pontos no primeiro jogo, né, num jogo de 4x7, ele jogou muito bem. Isso foi uma coisa que, no jogo da fase classificatória, a gente conseguiu fazer bem melhor, né, tanto bloqueio quanto defesa e neutralizamos ele. se vamos fazer a mesma coisa, né, ter um desempenho agora nesse segundo jogo da semifinal. Olhando pelo outro lado também, a gente sabe da categoria do Marlon, você entende que também o Guarulhos teve uma boa visão de jogo em relação àquilo que o Marlon tentou fazer, a distribuição de jogo com relação à quadra adversária, Peu? É, acho que eles foram felizes nas estratégias de bloqueio, a gente teve um pouco de dificuldade para escapar disso, mas estudamos bastante, treinamos bem, vamos estar bem preparados para conseguir escapar disso aí nesse segundo jogo, Marlon com certeza vai fazer um jogo bem melhor e a gente vai ter muito mais tranquilidade na virada. O Peu, com relação ao jogo 1 também, se eu não estou enganado, você havia dito que o Mão não teria condições de jogo, como é que ele está para essa partida? E também o Renan, que a gente sabe que não está 100%, como é que ele está para esse jogo? O Renan está bem, o Renan está entrando em forma, ainda não está na melhor da forma dele, ele jogou o pessoal, um jogo ele ficou no banco e jogou dois jogos, jogou contra a Campinas, jogou contra o Vedacete Guarulhos, no primeiro jogo da centenaire, está indo para o terceiro jogo dele, então ele ainda não está na melhor forma dele, mas está bem crescendo, um atacante bem importante para a gente, e o Mão, infelizmente, tentou de tudo para conseguir jogar, mas hoje de manhã no treinamento ele sentiu, então acho que aí provavelmente a gente não possa contar com ele. Perfeito, agora Peu, a gente sabe do seu elenco ter uma mescla de jovens e jogadores experientes, na sua visão, como é que você está visualizando a ansiedade dos atletas para o jogo, que é decisivo, hoje pode acabar o Campeonato Paulista para o São José, ou então a alegria da chegada a uma grande final, como é que você está administrando isso em relação ao seu elenco? Eu acho que todo jogo gera uma ansiedade, esses jogos importantes geram mais, mas a gente sempre tenta passar uma mensagem para o time que a gente não consegue controlar o depois do jogo, o outro set, a única coisa que a gente tem controle é a próxima bola, é o próximo lance, então é a gente pensar bola por bola, ponto por ponto, que se a gente fizer o nosso melhor, ponto por ponto, do começo ao final do jogo, tenho certeza que a gente vai fazer um belo do jogo e vamos ter bastante alegria aqui hoje à noite. Se Deus quiser. Agora Peu, em relação ao Golden Set, muita gente não gosta, muita gente acha legal, acha dinâmico essa fórmula de disputa e hoje poderemos até ter uma, digamos, uma partida com seis sets e a gente sabe que o vôlei é um jogo imprevisível que pode durar horas, dependendo da circunstância e do nível das equipes. Em relação a isso, parte física, que é um fator que pode ser fundamental para ambas as equipes, dependendo do decorrer da partida. Com relação a isso, como é que está a sua equipe? Todo mundo, está todo mundo bem, né, tirando o problema físico do mão, né, que é um acidente, né, uma lesão. O pessoal está muito bem, né, o Renan que está entrando de forma, né, mas o pessoal está todo muito bem para aguentar aí, a gente torce para que não precise de seis sets, que a gente consiga fazer um jogo melhor antes, né, e facilitar a nossa vida, mas estamos preparados aí para uma noite bem longa, se necessário. Maravilha. Agora, uma pergunta particular, você especificamente, o Pedro Herrara, lhe agrada esse sistema? Você preferia, de repente, um terceiro jogo, talvez para ser mais justo, ou você acha que o Golden 7 serve bem, cabe bem para uma competição como o Paulista? É, eu acho que o Campeonato Paulista fica sempre um pouco apertado de datas, né, a gente se classifica para a final, o segundo jogo da final é numa segunda-feira. E a Superliga começa no mesmo sábado, sabe, tudo muito apertado. Sim. Então, eu acho que é um regulamento, né, que é o que cabe no calendário, mas acho interessante, um formato diferente da Superliga, acho sempre interessante, né, traz uma emoção maior aí para esse segundo jogo, né, com algo a mais aí de interesse para o público, acho que é legal. Peu, para a gente finalizar, óbvio que você está focado exclusivamente no Guarulhos, que você vai enfrentar logo mais, mas não deixa também de dar uma olhadinha na outra semifinal. Surpreendeu você a vitória do SESI para cima do Campinas? Não, surpreender não, né, a gente sabe que a equipe de Campinas era a favorita, considerada a favorita, mas a gente sabe da qualidade dos jogadores do SESI, né, eles tiveram alguns problemas durante a fase de classificação com lesão e eles estavam sem os jogadores que estavam na seleção sub-21, é o caso do Dalan, né, que voltou, apesar de ter se machucado, mas ele voltou, já ajudou demais aí os dois primeiros setos que o SESI ganhou, então, surpresa eu acho que não é, mostra o nível do campeonato paulista, como os times estão equilibrados, né, então, acho que não existe favorito aí. Perfeito. Peu, quero te agradecer, obrigado mais uma vez pela sua atenção com os ouvintes da Rádio CBN, bom jogo hoje à noite e que venha a classificação para a final, hein, Peu? Obrigado, obrigado, vamos deixar tudo hoje aqui na quadra para conseguir essa vaga na final. Legal, grande abraço, obrigado. Um abraço. Valeu, conversamos com o Pedro Herrara, o Peu, técnico da Farmacom de vôlei São José, hoje tem a grande decisão, partida de volta, semifinal do campeonato paulista de vôlei masculino, 19 horas, ginásio do Cocta, como o próprio Pedro, o Peu disse, o São José precisa, primeiro de uma vitória na partida, o Carmo também falou no comentário, vai ter o primeiro jogo, melhor de três, obviamente, e o São José precisa ganhar por 3x1, 3x0, 3x2, garante, empata a série, 1x1. Aí teremos o Golden 7. O que é o Golden 7? É um 7 a mais e esse 7 é que vai decidir quem vai para a final. Quem vencer esse 7 é um 7 igual ao outro normal da partida, tem duração de 25 pontos, quem chegar a 25 primeiro, tendo dois pontos de vantagem em relação ao adversário, ganha a partida. Se empatar 24x24, vai a 26 e assim sucessivamente. Então o São José precisa vencer por 3x0, 3x1, 3x2, empata a série, 1x1, porque o Guarulhos venceu a primeira partida. Se empatar, aí a decisão é no Golden 7. Se porventura o Guarulhos vencer por qualquer placar também, 3x0, 3x1 ou 3x2, o Guarulhos faz 2x0 na série, São José eliminado, Guarulhos na final. E a mesma situação é para o jogo do Campinas contra o SESI, só que o jogo será amanhã às 19h, lá no ginásio do Taquarau. Mesma situação, o Campinas precisa vencer a partida por qualquer placar, empatando a série, vai para o Golden 7. Se o SESI, porventura, vencer novamente, o SESI estará na final. Olha, interessante, a gente espera, perdão, e a gente espera uma boa vitória da equipe do São José, o Farmacom de Vôlei São José, tá certo? 4h28, informações do vôlei, aqui dentro do Parada dos Esportes. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho ainda, vamos colocar a Daniela Esperon, porque ela vem trazendo informações da seleção brasileira. A seleção foi mal demais no primeiro tempo ontem, que sufoco, o pessoal estava achando que o Brasil ia perder para a Venezuela, perder para a Venezuela fecha as portas, Tite, mas conseguiu a virada. A Daniela vem trazendo informações. Chega mais, Daniela. A seleção brasileira venceu a Venezuela de virada por 3x1 em Caracas, pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Os gols brasileiros foram marcados por Marquinhos, Gabigol e Antony. A classificação brasileira para a Copa do Mundo é uma questão de tempo, já que lidera a competição com 27 pontos de forma isolada. Tem 100% de aproveitamento. São nove jogos e nove vitórias. O Brasil está a 15 pontos do sexto colocado, que é o Paraguai. Portanto, os matemáticos já se arriscam a dizer que as chances da seleção canarinho de ir ao Catar são de 99%. O próximo compromisso brasileiro é no domingo, diante da Colômbia. Esse jogo é atrasado da quinta rodada. Para este duelo, Tite vai contar com a volta de Neymar, que cumpriu suspensão no jogo contra a Venezuela, com informações da seleção brasileira. Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon, trazendo informações da seleção brasileira. Como eu disse, venceu a Venezuela de virada, mas foi um sufoco, hein? Quem assistiu o primeiro tempo ficou com raiva, porque ele deu uma chinelada na TV. De tão ruim que foi um jogo. E a Venezuela ganhando. E a Venezuela, no segundo tempo, tocando bola, passando o pé em cima, fazendo jogada de efeito. Aí, no escanteio, subiu o Marquinhos, fez o gol de empate, aí abriu a porteira 3x1 para a equipe da Venezuela. A Venezuela, que é a lanterna das eliminatórias, hein? Que coisa, mas o Brasil não jogou bem, não. Em que pés tinham alguns desfalques, aquela coisa toda, mas mesmo assim, né? Com todo o respeito à Venezuela, não dá para o Brasil passar o sufoco e jogar um futebol tão ruim quanto jogou no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo e nos 10, 15 minutos do segundo tempo. Nossa, que coisa horrorosa foi a seleção brasileira. Não é que a gente é exigente, não. É que realmente foi muito ruim, dito por todos aqueles que estavam acompanhando. E quem viu o torcedor é inteligente, sábia, conhece do futebol, cada qual com as suas diferenças. Mas todo mundo tem um pouquinho de técnico, né? Aquela frase que todos conhecem, e é verdade. Mas foi muito ruim o jogo. Mas o que vale aí, nesse momento, são os três pontos. Uma manutenção aí do primeiro lugar das eliminatórias. E se tiver que perder a invencibilidade, que peca para uma equipe de gabarito. E não perder para um azarão, igual o Brasil, nas eliminatórias para a Copa de 98, talvez? Ou 94? Acho que foi nas eliminatórias de 94 e 93. O Brasil perdeu para a Bolívia, lá por 2x0. Bolívia, pior time das eliminatórias. Acabou perdendo por causa da altitude, o Tafarel deu uma frangada lá, aquela coisa toda. Enfim, 4h31, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Daniel Esperon e, principalmente, tem ele, o Valtem Sir Vicente, aqui no Parada. Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. O Instagram voltou a apresentar instabilidade na tarde de hoje, 4 dias depois da pane global que atingiu a rede social, o Facebook e o WhatsApp. Segundo o site Down Detector, alguns usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo no Brasil e nos Estados Unidos. Na segunda-feira, as plataformas da empresa Facebook ficaram cerca de seis horas fora do ar. Na ocasião, a companhia disse que o problema ocorreu durante uma manutenção de rotina. O Tribunal de Contas da União enviou ao Tribunal Superior Eleitoral a íntegra das apurações e fiscalizações sobre os passeios de moto promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dados serão incluídos numa ação do TSE que investiga condutas do presidente. Além de causar aglomeração na pandemia, os eventos demandaram gastos com mobilização de aeronaves oficiais, batedores, combustíveis e diárias para os agentes de segurança presidencial. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a recusa da Coronavac pelo Ministério da Saúde é uma questão política. Ele chamou o ministro da Saúde de robô de uma gestão negacionista. Ontem, o ministro Marcelo Queiroga disse que o governo federal não vai mais comprar doses da Coronavac no próximo ano. O México e os Estados Unidos anunciaram que vão lançar um novo acordo de cooperação antidrogas. O acordo vai substituir a iniciativa Mérida, imposta há 13 anos atrás. As autoridades mexicanas afirmaram que o país não quer mais armas nem helicópteros para subjulgar os cartéis de drogas, mas sim investimentos em comunidades carentes, expostas ao crime. Os Estados Unidos gastaram mais de 3 bilhões de dólares em assistência militar e serviços de consultoria à iniciativa Mérida. No horário de Brasília, 4 horas 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comida caseira. Hummm... Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um poupa aqui, poupando um poupa ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. O Grupo Mil Clean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Mil Clean. CBN CBN Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes quatro e trinta e sete, sempre falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura. Edson Ramiro foi logo pela manhã, tomou aquele seu breakfast, comeu aquele bistecão. Bistecão, não sei. Comeu hoje pão com mortadela e queijo e vinagrete ainda. Pediu para comer. Dois. Levou mais um. Comeu aqui na rádio, lá na igreja, que você foi para a igreja na primeira, né? Foi lá na outra emissora. Trabalhou, comeu aquela coisa toda. Levou aquele suquinho de jundiá um litro e oitocentos. Já mamou ele logo pela manhã. Pediu para levar uma tapioca doce para comer no intervalo. Saindo daqui, obviamente, ele vai pedalando, vai passar na Flor de Pê. Hoje, a sexta-feira, vai pegar duas pizzas da tradicional, vai pegar lá, como é que é mesmo? Frango com catupiry e a outra de calabresa, né? Muito bom. Edson Ramiro sempre, a família Evaristo agradece pelos serviços prestados de Edson Ramiro, que realmente sempre vai prestigiar a padaria Flor de Pê. O detalhe, ele passa em uma, ele vai no Jardim Aquários primeiro, depois ele vai no Jardim Paraíso na volta, que fica no caminho para a volta ao seu lar. Que beleza. Quatro e trinta e oito. Esse é o nosso querido Edson Ramiro, o Cumilão e o Vieira Júnior, que leva a fama. Vamos colocar a Daniela Esperon para falar. Como diz o Edson Fonseca, ela sempre espera bastante para falar, mas ela volta agora e vai falar do clássico Sansão. O empate que não ficou bom para nenhuma das duas equipes. Diz aí, Daniela. São Paulo e Santos fecharam a vigésima quarta rodada do Brasileirão com um empate em um a um no Morumbi. O clássico contou com a volta do torcedor. E pouco mais de cinco mil torcedores puderam empurrar o tricolor. Hernán Crespo contou que o ponto alto do jogo foi nas arquibancadas e revela que já imagina o Morumbi lotado. Vi uma energia muito, muito, muito positiva da parte de todos. Vi uma energia muito, muito positiva da parte de todos. Me falaram que foram cinco mil e não quero nem imaginar o Morumbi lotado. Cinco mil já sentimos toda uma energia. E eu estou muito contente de voltar a ver os torcedores no estádio. É muito bonito. Agora, quando a torcida puder lotar o Morumbi, vai ser difícil para o adversário. O empate não foi bom para nenhuma das equipes, já que o São Paulo foi a vinte e nove pontos e não consegue engatar uma sequência de bons resultados. O tricolor termina a rodada na décima quarta posição e a pressão em cima de Hernán Crespo segue forte. Mas pior mesmo foi para o Santos. Essa igualdade deixa o Peixe a dois pontos da zona do rebaixamento. O técnico Fábio Carilli não lamentou esse resultado por se tratar de um clássico. Me deixa orgulhoso. Hoje foi a luta, a disposição. Isso o Santos vai ter que ser sempre. E, tecnicamente, a gente vai ganhando confiança. Um resultado que, pela sequência do Santos, não é boa, de tantos jogos sem ganhar. Mas, empatar aqui, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. Tecnicamente, e também o melhor trabalho, o meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. As equipes voltam a campo no próximo domingo. O Santos tem um jogo bem complicado, o diante do Grêmio na Vila Belmiro. É um confronto direto e, em caso de derrota, pode terminar a próxima rodada dentro da zona do rebaixamento. Já o São Paulo visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com informações do Brasileirão, Daniel Esperon. Obrigado, Daniel Esperon, trazendo informações do Sansão. Empate em um a um não foi bom para nenhuma das duas equipes. Agora, quem é bom mesmo é ele, o melhor de todos. O nosso querido Valtensir Vicente, que chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Alô, Valtensir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtensir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Olha, Vieira, neste momento, instantes finais do jogo pela Copa Paulista em Taubaté. Taubaté, que o Taubaté vai perdendo para o Juventus por um a zero. O Radisley, que agora no Juventus passa a ser apresentado apenas como Rad, mas é o Radisley, que foi um dos bons jogadores do São José na última Série A3. Ele que já era conhecido como adversário do São José pela Francana. O Radisley fez o gol da partida aos 19 minutos do segundo tempo. Uma sobra na área, encheu o pé, um tiraqueima-roupa, a bola passou, inclusive, entre as pernas do goleiro Moisés, mas foi um chute praticamente indefensável. Então, o Juventus 1, Taubaté 0, 40 minutos do segundo tempo. O Juventus, que é dirigido pelo técnico Fael Júnior, que já teve uma passagem pelo São José, e que nós colocamos naquela lista de possíveis treinadores com os quais o gestor de futebol do São José, Robertinho da Padaria, estaria conversando, pensando aí em uma contratação para a próxima temporada, Guilherme. É, o Fael Júnior esteve conversando aqui recentemente com o Robertinho da Padaria, mas parece que não avançou muito a conversa. Volta aí, Silvio Vicente, para manter o protocolo, eu não posso deixar de perguntar. Placar no Joaquim de Moraes Filho! Deporcido, 41 do segundo tempo. No placar, Taubaté 0, Juventus 1. Boa, Valdir Amaral, que beleza. E olha que eu tentei imitar o do Alcebo e o do Camargo, hein, para você ver como é a imitação. Nunca fica boa, né, Vigueira? Ficou boa, ficou ótima, meu caro Volta aí, Silvio Vicente. Já já você veio para decretar o placar final lá no Joaquimzão, mas ontem tivemos jogo do futebol feminino em Volta aí, Silvio. E ontem tivemos a estreia do Guilherme Jutzi como técnico do São José, e tivemos uma vitória do São José para cima do Nacional 2x0, né, Vavir? É, até eu comentava aqui, durante a partida ainda não havia terminado o jogo, que era um bom momento para o São José promover a estreia de seu novo técnico, uma partida contra o Nacional, que é um daqueles times do campeonato que dificilmente roubam pontos dos favoritos, e o São José é amplo favorito para ganhar o jogo, embora com certa dificuldade, embora sem deslanchar, sem fazer uma goleada, o São José foi absoluto, ganhou por 2x0, e é claro, isso é muito importante, não só pelos pontos conquistados, que acabaram já classificando de forma antecipada o time para a Copa Paulista, né, ou seja, o São José vai terminar entre a quinta e oitava colocações, não tem mais chances de pensar em ser semifinalista do Paulistão, chegando entre os quatro primeiros, mas vai disputar a Copa Paulista, não deixa de ser uma espécie de troféu do interior, e mais que isso, uma oportunidade aí para que o técnico, o novo técnico, já tire as conclusões em relação ao fechamento da temporada e a preparação para o Brasileirão do ano que vem. Restam mais duas rodadas, o São José vai visitar o Red Bull no final, semana, e depois na última rodada, na semana que vem, terá um clássico contra o Taubaté no estádio Joaquim de Moraes Filho, Vieira. Perfeito, meu caro, volta em Ciro Vicente, o São José que saiu vencendo com o gol da Verônica Riveros, a zagueira paraguaia, e depois teve o segundo gol da Ionara, e a Ionara fala sobre a felicidade de poder ajudar a equipe na vitória de ontem com um dos gols. Diz aí, Ionara. Eu fico muito feliz de ajudar a equipe, né? A gente vem trabalhando muito forte desde o começo do campeonato, desde o brasileiro, então a gente tem comprado esse tipo de treinamento que o professor está passando para a gente, e eu sei que a gente vai crescer muito com isso. Lógico, fico muito feliz pelo gol, muito feliz por ajudar a equipe, mas agora é pensar no próximo jogo e estar focado também. E nessa partida de ontem tivemos a estreia do técnico Guilherme Jutz, que conversou com a gente na última terça ou quarta-feira, acho que foi na terça-feira, o Guilherme Jutz, o popular mocoquinha, filho do grande mococa, tem ótimos serviços prestados nessa, digamos, curta carreira dele como treinador de futebol, e ele estreou ontem com o São José, e ele fala sobre a ansiedade da estreia agora como treinador da Águia Feminina. Sempre aquela ansiedade de estrear pelo São José, aquele frio na barriga, e acho que acaba passando isso para as jogadoras também, que apesar de não ser a estreia delas, mas a estreia do novo treinador, de uma ideia um pouco nova do que a gente conversou nesses três dias, acho que acaba passando um pouquinho para elas também. Então fiquei bem contente, é importante estrear com vitória, no primeiro tempo, apesar do placar baixo, do gol ter saído tarde, acho que mais tarde do que nós esperávamos, eu gostei bastante de vê-las cumprindo o que nós combinamos durante o treinamento, que era se preocupar com a organização defensiva, que isso com certeza vai nos preparar para os próximos jogos, e para a Copa Paulista com certeza. E o Guilherme também, ele falou que apesar do pouco tempo, ele chegou recentemente ao São José, teve dois ou três treinos, e também agora pouco treino já, para a próxima partida que será contra o Red Bull, o Guilherme acredita que ele vai continuar seguindo a linha tática iniciada desde a sua chegada, justamente para esses dois próximos compromissos, que serão contra o Red Bull Bragantino, e também o Taubaté. Tudo muito corrido, né? Continuar com essas ideias que eu comentei agora, que eu passei nesses primeiros treinos, a ideia de uma organização defensiva, delas entenderem bem, de saber defender forte, e também colocando alguns conceitos de saída de jogo, de manutenção de pós de bola. É pouco tempo, mas ir plantando essa semente, para que a gente possa colher ali, no próximo jogo contra o Red Bull, na última rodada contra o Taubaté, e chegar o melhor preparado possível na Copa Paulista. Tá aí, Valtensir Vicente, essa é a expectativa do nosso Guilherme Giltio Mocoquinha, chegar melhor preparado, visando já a Copa Paulista, Vavi. É legal, Vila, que ele foi realista, né? É normal, os jogadores já estavam trabalhando de um jeito, aí o técnico saiu, que era o Nedilson de Oliveira, assumiu o assistente Paulo César, de forma interina, as jogadoras se adaptaram ao novo estilo do treinador, às situações colocadas pelo novo comando, e depois ainda vem um técnico terceiro, com ideias diferentes, precisando ganhar tempo, e outra, as jogadoras também queriam, é claro, corresponder, não só para se garantirem como titulares, mas para deixar o técnico novo, satisfeito e animado. Isso é bom, é importante, como falei, a mudança que deveria ser feita, o COG no momento oportuno, São José com o novo técnico, tem mais três jogos agora pela fase de classificação, agora restam dois, depois ainda mais duas partidas, se passar das semifinais, aí da Copa Paulista, jogará a decisão, e haverá tempo suficiente, sim, não só para jogadoras conhecerem, entenderem o que o novo técnico quer, mas para a comissão técnica, e a diretoria terem a certeza, de que elenco São José, vai dispor para formar uma base, pensando na próxima temporada, e a gente fala muito da próxima temporada, porque já sabemos que um campeonato brasileiro, que virá aí no ano que vem, poderá ser até mais difícil, e quem não jogar bola, já vai entrar no campeonato, como sério candidato ao rebaixamento, viu Vieira? Perfeito, meu caro, volta em ciro, quatro e quarenta e nove, tempo, e placar no Joaquim de Moraes Filho, crepúsculo de jogo, torcida brasileira, quarenta e oito do segundo tempo, segue o time da casa, o Taubaté perdendo por um a zero, para o Juventus, mas ainda tem chances, Vieira Júnior, informou o Mercadinho Sarubo, largo da matriz, oitenta e oito, com o Motorradio, Motocraft, que espetáculo, Rádio Camanducá, era bom demais, mas meu caro, volta em ciro, Vicente, oferecimento da pintura e funilaria do Paulinho, nós damos um trato na sua charrete, cobrindo o burro com jornal, é bom demais, ai, 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 como é que fala? Rádio Camanducá era espetacular, mas volta em ciro, Vicente, Águia do Vale, o São José Esporte Clube, abemos técnico, é aquilo que eu falei, Vieira, conversas continuam, o Robertinho da Padaria ainda não definiu, e se definiu também, não contou para nós ainda, o que ele vai fazer, é lógico que a partir do momento, que ele acertar com o treinador, ele já vai conversar com alguns jogadores indicados pelo treinador, já fez contatos com outros jogadores, que passaram pelo São José, que ele e o Robertinho da Padaria gostariam de ver voltando, e eu tenho a impressão que a partir da próxima semana, assim, os nomes começaram a surgir, até porque tempo a mais do que suficiente, Vieira, não adianta também, você querer fazer uma pré-temporada de 60 dias, porque não dá em nada, não funciona, na pré-temporada de 40 dias, é o tempo ideal, então, se você vai contratar esses jogadores em outubro, eles devem chegar em novembro, para que o primeiro salário deles, venha só no começo de dezembro, se você contrata em outubro, quando chegar no início de novembro, o clube, que eu digo, será obrigado a pagar os dias, já trabalhados em outubro, e é uma despesa, absolutamente desnecessária, além de fugir também do planejamento, do planejamento das atividades, uma pré-temporada de 60 dias, quando começa o campeonato, o jogador não aguenta mais olhar para a cara do companheiro, não tem jeito. Pois é, vamos aguardar, como o Carmo disse o quanto antes, todo mundo fica na expectativa, a bem da verdade é que provavelmente, Robertinho já está bem encaminhado, com o nome do novo treinador, inclusive, às vezes já está até fechado, e aí eles estão conversando, nos bastidores, em off, sem divulgar nomes, até para não atrapalhar, possíveis negociações, com possíveis jogadores, que possam integrar o elenco do São José, e que provavelmente, estão até atuando neste momento, então, exatamente, Exatamente, por conta disso mesmo, daqui a pouco, aí um jogador que está atuando, lá numa reta final, do campeonato brasileiro, da série D, surge a informação, de que ele já acertou, com outro clube, torcedor lá, o diretor, esse daí já não está mais afim, de terminar com a gente não, ele já está pensando em São Paulo, no ano que vem, então, tem tudo isso mesmo, que acontece no futebol, Vieira. É, está certo, a gente aqui do nosso lado, fica atrás de informação, quer descobrir, quer o nome, e o diretor está mais do que certo também, de segurar essa informação, justamente para não atrapalhar, até porque, nessas divisões, né, Volta em Si, Série A2, Série A3, até mesmo a Bzinha, qualquer 50 miréis, como diz Paulo Roberto de Paula, pode fazer diferença para o jogador ficar, ou ir embora, então, tem que acertar direitinho, assinar o contrato, para evitar qualquer tipo de roubada, na reta final, né, Vavi? É, tem dois detalhes, Vieira, nessa época aí, que acaba, às vezes, atrapalhando uma negociação, a primeira é o próprio jogador, ele conversa, por exemplo, com o CSA, de Alagoas, né, e aí, ele chega para o empresário dele, ó, liga lá no São José, diga que eu já tenho uma proposta do CSA, se o São José cobrir, eu vou para lá, então, às vezes, é o próprio jogador que coloca o empresário, ele abre conversações para se valorizar, está na dele, procura a melhor proposta, a melhor condição de trabalho, e, às vezes, também, ele é oferecido pelo empresário a um clube, o clube diz que é o nome que interessa, que vai estudar, e aí, indo para a imprensa, para a mídia, o jogador acaba sendo valorizado, alguém fala, ah, esse jogador ainda não foi contratado, está disponível, se ele não assinou lá, vamos atrás, vai que ele venha para cá, mude de ideia, então, tem tudo isso também, Vieira, e, principalmente, quem está montando o time, com jogadores credenciados, né, porque, chega num determinado ponto, que o mercado aquece, e o jogador que tem nome, que tem histórico, na competição, ele, ele acaba sendo valorizado, e, é claro, faz também um, uma espécie de um leilão ali, para, para ver o que ele vai querer fazer da vida, e é absolutamente normal. 4,54, o Altencir, quase 4,55, o placar, no Joaquim de Moraes Filho. Placar fechado, Vieira, é inalterado, o time visitante do Juventus, leva 3 pontos do Joaquinzão, ganhando de Palbaté, por 1 a 0, resultado da torcia. Portanto, o time de Fael Júnior, que poderia ser um técnico do São José, e que teve o gol marcado por Hadsley, ex-jogador do São José, faz a alegria do torcedor joseense, mas a tristeza do torcedor taubatiano. Placar final, no estádio Joaquim de Moraes Filho, Taubaté 0, Juventus 1. A torcida do burro chora, Voltencir Vicente. Ah, o torcedor do São José se diverte, porque é absolutamente normal, não tem como também, quando o São José perde por aí, o torcedor do Taubaté delira também lá, tira a onda, é normal. O negócio é o seguinte, Vieira, como esse grupo aqui está muito, muito engolado, muito complicado, a derrota não tira o Taubaté da disputa pela classificação, mas é claro, deixa o time numa situação, bem, bem comprometedora. É um grupo com cinco times, esse jogo foi pela sexta rodada, o Taubaté folgará na tabela da décima e última rodada, ou seja, ele tem mais dois jogos apenas pela frente, vai visitar o São Caetano, e depois, na penúltima rodada, vai receber a Portuguesa. O Taubaté tem cinco pontos, o Juventus foi para oito, Portugueses e São Caetano estão empatando por um a um, final de jogo, tem impressão que está terminando o jogo lá também, um a um, empate entre os dois times, e aí, nessa condição, a Portuguesa vai para dez pontos, já vai garantindo uma das duas vagas, deixando bem encaminhada, o São Caetano passa a ter seis pontos, e divide o segundo lugar com o Atibaia, ambos jogaram cinco partidas até agora, já folgaram na tabela do retorno, o Taubaté tem cinco pontos em seis jogos, e o Juventus com oito pontos, momentaneamente é o vice-líder em seis jogos. Então, se o Taubaté quiser agora alguma coisa, terá que ganhar na próxima terça-feira, do São Caetano fora de casa, para depois ainda somar pontos contra a Portuguesa, e provavelmente ficar esperando a última rodada, para torcer por uma combinação, provável, positiva de resultados, viu, Vieira? Pois é, meu caro, volta em ser Vicente, vamos aguardar, e ver o que que vai acontecer. Volta em ser Vicente, quatro e cinquenta e sete, mais alguma novidade dos clubes da nossa região? Nada, do futebol de campo, Vieira, já falamos aí do São José, falamos do time feminino, vale lembrar que no futsal, ontem à noite, o São José foi visitar o Brutus de Limeira, time dirigido pelo técnico, e ex-goleiro Pezão, o Brutus fez um gol com menos de dois minutos, mas rapidamente o São José assumiu o controle da partida, virou ainda o placar no primeiro tempo, ampliou a vantagem fazendo 3x1 com o Rony, no finalzinho da etapa inicial, e no começo do segundo tempo, ao marcar 4x1, deixou o time do Brutus consciente de que não conseguiria mais nada diferente no jogo, não. Com essa vitória, o São José passa a ser o líder isolado da segunda fase do campeonato estadual, é o único time que em quatro partidas jogadas conquistou quatro vitórias, o Sorocaba já teve um empate, o Pinda que vinha ganhando, tinha três vitórias, perdeu no meio de semana para o Santo André em tele, levou uma goleada de 6x1 lá em Santo André, então o São José está bem na segunda fase do estadual, lidera 100% de aproveitamento, e na segunda-feira vai enfrentar o Santo André em tele, em Santo André, pela última rodada da fase de grupos da Liga Nacional. São José antecipou classificação, com a pontuação que fez, já sabe também que nem subirá, nem descerá, terminará na terceira colocação da chave, mas é claro, vai tentar somar mais pontos, porque depois vem aquele empate, terceira método, mata-mata, melhor campanha contra a décima sexta, melhor campanha, e daí por diante, então, quanto mais, melhor, mas se também não der para ganhar o jogo lá em Santo André, na segunda-feira, não mudará o rumo da classificação do time, a reta decisiva do brasileirão de futsal, Vieira. Pois é, meu caro, volta em si, Vicente, o Edson Ramiro está delirando aqui nos estúdios da Rádio CBN Vale, volta em si, Vicente, a nossa produtora está tudo bem? A nossa produtora trancou tudo aqui, Vieira, era ferra de um lado, picareta do outro, os caras estão assim, de agitar nessa sexta-feira, tem pressão que eles vão pegar um feriado prolongado, estão antecipando tudo, viu, Vieira? E a produtora já foi lá, e já colocou os caras no devido lugar, vai começar o parado, volta em si, vai falar, portanto, vocês parem com a picareta, para com a serra, para com tudo, só volta depois das cinco, não foi isso que ela falou? E olha, Vieira, que é bom atendê-la pedindo, porque quando ela manda, complica. Que bonito. É melhor ir na paz, na boa, do que alguma confusão com ela, baixinha danada, Vieira. E a produtora está feliz, porque ela só vai voltar na quarta-feira, assim como nós, viu, volta em si, segunda e terça, nós vamos descansar, feriado, aquela coisa toda, e a produtora só volta contigo na quarta-feira, hein, Vavi? Ah, já virou de barriga para cima aqui, Vieira, já começou, então, feriado para ela, pode deixar. Que beleza, volta em si, Vicente, grande abraço para você, ótimo final de semana, bom feriado, e até quarta-feira, hein, Vavi? Para você também, Vieira, todos os amigos aí do nosso Parada dos Esportes, eu fico de plantão aqui no site, jogandojuntos.com.br, e vamos adiante, até a próxima. Grande abraço, volta em si, Vicente, e acesse jogandojuntos.com.br, o melhor site esportivo da nossa região, lá você fica sabendo de tudo, inclusive sobre a partida de vôlei, logo mais dezenove horas, ginásio do Cocta, você vai saber tudinho no site do volta em si, Vicente, o que que aconteceu se o São José foi para a final ou parou nas semifinais, tá certo? E lá você encontra de todos os esportes, não é só futebol, não é só vôlei, os mais conhecidos, tem de tudo lá, tem muita informação para você, acesse jogandojuntos.com.br. Só reforçando a informação, você que nos acompanha, vamos fazer uma breve pausa em relação ao parada, voltaremos na próxima quarta-feira, pós-feriado, vamos dar uma descansada, vamos dar um descanso para a nossa produtora, que ela merece. E aí na quarta-feira, estaremos com gás renovado, para trazer as informações da nossa Águia do VAR, quem sabe até, já com o nome do novo técnico do São José, tá certo? Cinco e um, em nome de Padaria Flor de Pê, Central das Antenas, Nova Tintas, Impermeabilizantes, de Mil Clean, de Vinac Consórcios, eu, Vieira Júnior, coloco um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, obrigado Edson Ramiro pelos trabalhos técnicos, vem aí, repórter CBN, na sequência o ponto final com Carolina Moran, e o nosso Rodrigo Boccardi, de minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau, até quarta, tchau, tchau. Sexta-feira, 8 de outubro de 2021, o Brasil chegou à marca de 600 mil mortes por Covid-19, registradas desde o início da pandemia, a pior fase da crise se deu nos primeiros meses deste ano, quando mais de 4 mil pessoas morriam por dia.